E aí, maníacos do Corrida! Você aí que é da região de Bauru! 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 Estaremos no dia 12 de fevereiro em Bauru pra participar da terceira edição da ABDA Urban Run! Vai ter corrida de 5K, 10K, caminhada e pra molecada ainda tem corrida Kids. Eu vou no 10K. E vocês? Vocês vão aqui? Peraí, conta aí, conta aí, conta aí pra nós. Peraí que eu precisei pegar a cola aqui. A retirada dos Kids acontece nos dias 10 de fevereiro das 14h às 20h e no dia 11 de fevereiro das 10h às 16h lá na Arena da ABDA. Sabe aquele espaço da ABDA em Bauru, bonito. E claro, estaremos lá com o Ponte do Mania! Eu tô impressionado com o Kid da prova. Você já viu o que que tem? Ó, camiseta da Lupo. É da Lupo, mano. Lupo é coisa boa. Squeeze, Eco Bag, óculos de sol. Caraca, Kid com óculos de sol. Meia Lupo, chip descartável e claro, número de peito, né? E mais um detalhe supimpa. Esta prova é uma das que tem mais troféus do Brasil. Aê! Tem troféu pra tudo que é categoria. No geral, nas distâncias 5 e 10k, tem troféu pro primeiro ao décimo lugar. Oi, que louco! Também tem troféu pra cinco maiores equipes. E na faixa etária de 5 em 5 anos, até 80 mais. Vou entrar aí, hein? Eu tenho chance, hein? Será que dá pra ganhar um troféu? As inscrições já estão todo vapor. Eu vou colocar os preços aí na tela. E vou deixar o link aí pra vocês se inscreverem agora, agora. Aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aí do vídeo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E se você é sócio da firma, vou sortear também uma inscrição pra vocês aí. Só vocês comentarem, eu quero aí. Eu vou botar... Vai tá aí na tela aqui, ó. Vocês vão tá lendo aí até... Tem que comentar, eu quero até esse dia aí. E aí no dia seguinte eu costumo fazer o sorteio via live aqui no YouTube mesmo. Mas tem que ser sócio da firma. Se você ainda não é sócio da firma, é só clicar aí no botão Seja Membro. A partir de R$1,99 por mês, você ajuda a nós aqui na produção dos conteúdos. Esses conteúdos bacanas, olha aí. Que merda, hein? E esperamos vocês em Bauru. E depois da prova, vamos experimentar o Bauru. Combinado? Beijo pra vocês.